Curitiba e Colorado, clássico cheinho de gols. Aí o primeiro do Curitiba, Chicão, pegando a sobra. O empate no Colorado, cruzamento na direita e a cabeçada certeira de Marcos, um a um. O ataque é do Curitiba, Carlos Alberto domina a frente da defesa e descobre Marildo livre. Foi só colocar, dois a um. Comecinho do segundo tempo e logo aos 30 segundos, lá vem o Curi. A defesa do Colorado só assiste a cabeçada de Chicão, três a um. O Colorado tem a chance de fazer um segundo, Marcão bate o pênalti e Gerson, que tinha entrado no lugar de Toinho, não deixa a bola entrar. Aos 45, o jogo terminando e o Curitiba ainda com vontade. Márcio faz boa jogada e Tostão define o clássico. Quatro Curitiba, um Colorado.